Olá pessoal, aqui é Sueli Paredes do canal SS Paredes, dicas em gerais. Vamos estar aqui fazendo com vocês esse passo a passo incrível, esse porta-treco, tá? Pode colocar caneta, também pode colocar maquiagem também, tá? Eu vou estar fazendo e passando toda a lista de material que vocês vão estar precisando, tá bom? Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá? Dá um likezinho lá, para que tudo que a gente for fazer aqui, essas dicas maravilhosas, você esteja acompanhando o passo a passo, tá? Fique agora aí com o passo a passo e espero que você curta bastante e aproveite bastante. Olá pessoal, como já foi dito, vou estar fazendo aqui um porta-caneta, porta-tesoura, porta-pincel de maquiagem, ou seja, um porta-treco, né? Vamos estar assim, dando nisso, você vai precisar papelão, EVA, aqui eu estou usando dois tipos de EVA, duas cores, né? Eu estou usando aqui um vermelho listado, você pode usar só isso também, fica a sua preferência. Rolinho de papel higiênico, esse aqui é um rolinho de porta-papel, de papel-toalha, só que eu cortei um pedacinho dele, cortei mais ou menos dois dedos, para ficar menor. Ah, eu não tenho o rolinho de papel-toalha, o que você pode fazer? Você pode pegar o rolinho de papel higiênico, cortar o meio e emendar, cortando, botar aquele pedacinho, você vai cortar o pedacinho aqui e emendar, vai ficar do mesmo tamanho, tá bom? Assim você mede os dois dedinhos, ou pode ser no meio mesmo, emenda. Vamos dar início? Eu já deixei aqui adiantado, né? Eu adiantei, encapei os rolinhos do papel higiênico, e agora eu vou encapar esse daqui. Vocês estão vendo que a lista, se você usar lista ou estampado, você vê a posição, você vê que minha lista está sempre em pé, né? Aí aqui também você pode usar a lista deitada também, fica na sua preferência, ou ele todo liso. O que eu fiz aqui, ó? Vou, eu medi, olha a forma que eu fiz, eu medi, tá? Aqui, tá vendo? Certinho, já fiz certo. E aqui eu deixei dois dedinhos a mais, para que a gente possa virar para dentro, tá? Vamos pular aqui. Passa a cola quente. E você, aqui embaixo, você bota bem rentinho. Colou. E você vai passar aqui a cola quente aqui. E você vai passar a cola quente aqui. É bem rapidinho. E não demora nada. Aqui, ó, você vê que ficou menor aqui, mas não tem importância, ó. Estica ele. Ó. Ah, cortei, ficou menor, não tem importância. Eu ia ver a estica, ó. Deu certinho. Tá? Aqui embaixo, como os olhinhos vão aparecer, não vão aparecer. Vou botar mais um pouquinho de cola aqui, estou descolando. Só pode ser cola quente, senhorista? Aqui no papelão, sim. Ele cola melhor. Tech bond, quando você for colar o demais, a gente vai precisar do tech bond. Fica bem melhor também, mais rápido. Tá? Aqui. Colei. A gente segura um pouquinho, porque a cola quente demora um pouquinho só. O que você vai fazer? Você vai dar uns picotes aqui com a tesoura, ó. Aqui pra dentro. Hum. Vai dar uns picotezinhos pra ficar melhor. Aqui na pontinha, você vai colocar um pinguinho de cola quente. E vai levar pra dentro. Esse procedimento aí é o mesmo que você fez em todos os rolinhos que tem? Mesmo. Tudo que eu tô fazendo aqui, foi feito também nos rolinhos de papel higiene. Ah, tá. Legal. Bom. É a mesma coisa. Deixei isso aqui por último, pra poder a gente adiantar. Mas o mesmo processo. É bem rapidinho. Isso aí, pessoal. Eu tenho que falar pra vocês, ó. Falei que minha esposa, Sueli Paredes, era fera aí nesses negócios. E tem muito mais pra vir. Aí eu vou aproveitar aqui, né. Eu tô aqui só hoje de cameraman. Pedir vocês aí, né, pra poder se inscrever no nosso canal. SS Paredes Dicas em Gerais. Ativa lá o sininho. Que aí tudo que a Sueli fizer, todas as dicas que eu der, vai tá chegando pra vocês aí. Valeu? Dá o seu like. Interage com a gente por lá pelo nosso canal. Aqui, ó, pessoal. Eu peguei o EVA. Ó. Estou colando de um lado e vou colocar de outro. Já volto já já com vocês, tá bom? E aí, pessoal. Conforme a gente falou, vocês colei no lado do outro. É, aqui eu tenho essa fitinha que eu vou dar o acabamento. Vou dar aqui junto com vocês. Eu já fiz uma parte. Vou deixar essa aqui pra fazer junto com vocês. Vamos fazer assim, ó. Bem facinho. Não tem erro nenhum. Ó. Estou colando. Aqui vocês tiram o instante. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Isso. Agora eu vou mudar. Vocês podem usar de duas formas. Vocês podem fazer assim. Entendeu? Eu prefiro fazer assim. Vamos fazer assim, dessa forma, então. Aqui você vai pegar, vai passar cola quente aqui embaixo. Ó. Essa cola. Centraliza bem aqui. Aqui você vai pegar. Aqui tem uma emenda, ó. Aqui tem a emenda do IVA. Essa emenda vai ficar toda pra dentro. Tá bom? Vamos medir aqui. Ver se ficou, ó. Ficou certinho. Tá vendo? Certinho. Vamos agora colar. Vamos passar cola no fundo. Passa cola aqui no fundo. E passa cola aqui na lateral. Tem que ser bem rapidinho. Ó. Deixa você botar uma aqui dentro pra... Colar bem. Mesma coisa aqui. Eu vou terminar de colar e já volto já já com vocês. Tá bom? E aí, pessoal, já colhei todos, tá? Pra vocês verem. E aí, ó. Aqui eu tenho uma tesoura que eu posso colocar aqui também, ó. Canetas. Vendo? Aí você pode colocar o que você quiser. De repente, quer colocar pincel de maquiagem aqui, quer colocar as demais coisas aqui, também vocês podem também. Entendeu? Mas ficou bem legal, né? Vocês gostaram? Espero que tenham gostado. E não se esqueça de curtir, tá? E de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.